Olá pessoal, nós somos os Móveis Coloniais de Acaju de Brasília. Quem? Móveis Coloniais de Acaju. De onde? É, isso mesmo. De onde? De Brasília, Distrito Federal. Só que no dia 25 de agosto estaremos em Porto Alegre tocando no festival Açaí Musical. Açaí e entretenimento, os móveis, a gente vai levar vocês com tudo pago. Passagem, hospedagem e alimentação. Além dos Móveis Coloniais de Acaju, participarão outras bandas bem bacanas, como o Cachorro Grande, Gustavo Telles e os Escolhidos e a atração internacional John Butler Trio. Se você quiser ir de bicicleta para o festival, vai ter toda a infraestrutura para isso. Muito mais divertido do que de carro. Se você quer realmente ir, está realmente com essa vontade de determinação, você vai fazer o seguinte. Declaração de amor. Grave um vídeo. Ouça bem aquela música que a gente gravou com o Leone, Dois Sorrisos. Se você se inspirar, coloque de fundo e grave um vídeo fazendo uma declaração de amor. Simplesmente amor. Não precisa ser necessariamente um amor da sua cara a metade. Pode ser uma declaração de amor à vida. Dia dos pais está chegando. Dia dos pais, do seu pai. Aí você vai gravar um vídeo, fazer uma declaração para você mesmo, para o planeta, para as árvores, para a bicicleta. Bicicleta. E a partir daí, o que você faz? Coloca o vídeo, posta. Onde? Pode ser no YouTube, no Vimeo, onde você tiver o seu canal de vídeos. Aí você chega no Twitter, coloca arroba móveis e a hashtag, eu vou ao festival açaí musical. E o link do seu vídeo. Como é que você vai ganhar essa passagem com tudo pago para assistir ao festival açaí musical? A gente vai fazer uma curadoria, uma seleção e vai escolher um vídeo mais singelo, original. O resultado deve sair por volta do dia 20, uma semana antes do evento, cinco dias antes, para estar tendo para você se preparar, né? Fazer a mara. Fazer a mara. Levar a bicicleta. Levar a bicicleta, não sei, pedalando. Se você não quiser, eu te importo, né? O transporte podia ser de bike, né? Macapaca. Conta o Ecre, demais. Pensei no hotel. De Manaus. De Manaus. Ele sai do pedalinho. De Manaus. Aí vem pelo Tia, só. É, é. Muito bem. Até contra o Ecre.